Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Gerardo, que é diretor-geral na Acer, empresa que possibilita um mundo onde hardware, software e também serviços que se fundam uns com os outros. Eu sou o Tuco do GuiaCast e sejam muito bem-vindos. Gerardo, como sempre, muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Eu que agradeço, eu agradeço pelo convite, Tuco. Foi difícil, né? A gente já está batalhando por essa data, está difícil, mas eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui, sempre com você, cara. Falando um pouco do mundo de eletrônico, não tenha dúvida. Quando convidar, estarei aqui. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com o Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Vamos falar desse assunto que é excelente. Gamers, a gente vê que é um tema que está crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vê que equipes brasileiras de games estão aparecendo, isso está crescendo. Você ter ferramentas, ter notebooks que realmente suprem para esse público, que a gente sabe é um público muito grande, faz muita diferença. E eu percebo que falando até sobre isso, o nosso tema, jogos eletrônicos, o mercado de notebooks gamers, que a Acesse está inserida nesse momento. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente exatamente. A Acesse, ela foi classificada pelo Gartner como uma das maiores desenvolvedoras de PCs do mundo. Eu gostaria que você pudesse falar, além de PCs, quais são esses outros produtos que fazem parte deste portfólio. Até para que a gente conheça um pouco mais do que faz parte do portfólio da empresa atualmente no Brasil, para que a gente tenha cada vez mais crescimento do mercado eletrônico. Claro, a Acesse é uma empresa do mundo de eletrônico, cresceu muito desde 2015 no mundo gamer, com todos os equipamentos de alta tecnologia para o mundo gamer, para que ele desempenhe bem o seu jogo, que ele jogue tanto profissionalmente como o amador, tanto o hardcore, o que seja. Equipamentos como mouse, fones, teclados, para que ele desenvolva melhor o game dele, o jogo, que ele tenha um desempenho e possa desenvolver bem o seu jogo. E a gente fala jogo, mas virou profissão, né? É uma profissão, né? Hoje a gente fala muito do mundo game, mas o game é uma profissão. Tanto é que a média dos jogos de jogadores não é, não são jovens, são pessoas acima de 25 anos. Não, eu falo porque hoje em dia, se você perguntar para alguém, tem crianças que falam, você quer fazer o que quando crescer? Eu quero ser game. Algo que não se falava, tipo, antigamente. Não se falava, e é assim, já tem estudo para isso, né? O jovem estuda para isso, estuda para desenvolver jogos, estuda para ser influencer, ele estuda. Estuda para ser influencer, é, ele tem toda uma mentoria para isso, né? É a profissão do futuro. Então, você vê muito a garotada falando de ser game, eu quero ser game. Não, eu acho que os pais têm que incentivar, né? Mas, ah, eu falava que eu queria ser jogador de futebol. Na época jogador de futebol era, todo mundo queria ser jogador de futebol, né? Hoje, todo mundo quer ser gamer. E perdeu aquele preconceito, né? Antigamente, quando as pessoas ficavam em casa só jogando videogame, tinham meio que um preconceito as pessoas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, até os pais incentivam, mostrando que realmente essa profissão veio para ficar, que está fazendo a diferença no mercado eletrônico. Você sabe que a gente está encontrando muitos pais, que agora são os empresários, né? Deixaram suas vidas executivas, deixaram seus negócios para ser os executivos para tocar a carreira do gamer, para tocar a carreira do influencer. Então, é muito comum, muito comum. Está acontecendo bastante e eu acho que vai ser uma tendência bem grande do mercado. É um mercado que cresce ano após ano e não para, porque é o que você falou. Antigamente, tinha muito, ah, o meu filho fica preso no quarto e não sai para conhecer o mundo. Hoje, o pai fala, filho, filho, fica preso no quarto, fica lá. Vai praticar. Praticando e se desenvolveu. Hoje, está um pouco diferente, né? A geração está bem mais avançada quanto a esse ponto. E falando da entrada da Acer, a Acer entrou nesse mercado gamer, acho que em 2016, com o lançamento da linha Predator, que trouxe máquinas concebidas para jogar, no caso, nesse mercado. Qual é a participação da Acer no Brasil, especificamente, nesse mercado gamer? E como é que vocês estão se posicionando cada vez mais para poder ser uma marca reconhecida para esse também tipo de público? A Acer não vai parar nunca na questão de tecnologia para esse mundo, para esse segmento, o qual nós investimos, desenvolvemos influencers, desenvolvemos o mercado. A Acer participa hoje no mundo de notebooks e desktops, com mais de 50% do share de mercado é da Acer. Foi um trabalho árduo, é um trabalho que começou ontem, né? Foi um trabalho de mais de oito anos, fazendo trabalho com influencers, escutando o influencer, escutando o gamer, o que você precisa, como você joga, qual equipamento, qual a tecnologia que você precisa. Então, a Acer sempre fez isso. E nós não vamos parar aí, né? Realidade virtual, vem vindo muita coisa voltada para o mundo gamer. E a Acer vai continuar investindo no mundo gamer, porque é um nicho nosso. A linha Predator é uma linha da Acer focada para o mundo gamer. E como é que vocês trabalham, no caso, quando a gente fala de acesso, né? Principalmente porque a gente sabe que o custo voltado para esse mundo gamer é um pouco mais caro, normal, até porque a qualidade necessária para você rodar um jogo e utilizar ali tudo que é necessário, a gente sabe que é muito maior. Como é que vocês têm trabalhado, né? Principalmente considerando laptops ou notebooks mais acessíveis, a fim de ter mais consumidores interessados também nesse nicho? O que nós temos são linhas e configurações dentro de cada modelo nosso, tanto da linha Predator quanto da linha Nitro. O gamer que é o iniciante, ou aquele gamer que não quer jogar profissional, eu quero jogar com meus amigos. E tem o gamer que quer jogar profissional, que não pode ter um delay no game dele, no jogo dele, né? Porque ele joga profissional, ele joga ganhando prêmios, ele compete com aquilo ali, né? Então, isso é muito claro para a gente. Então, nós temos notebooks de entrada para aquele gamer que quer começar, quer jogar jogos básicos ou é só uma diversão de final de semana. E o que joga profissionalmente, que realmente precisa de equipamentos, que vai de monitor, teclado, mouse, o próprio notebook e o desktop, que vai levar ele a um desempenho muito maior. Excelente. Falando até um pouquinho hoje, especificamente, qual que é a linha? É uma linha específica de produtos mais baratos, mais caros? Falando, por exemplo, de Predator e Nitro? Ou cada uma delas tem a sua linha mais barata, a sua linha mais cara? Como é que funciona essa divisão? Até porque, né? Logo mais, eu tenho dois meninos, eles me cobram muito de comprar um game também. Não tem licença? Eu tenho um de 10, fez agora, e um de 12. Um de 10, já já você vai ter problema. Já já você vai começar a ter problema. Então, eles já estão aí querendo e tal. Eu que nunca abri mão ali por enquanto, mas já está na hora de começar a incentivar isso também. Mas é assim, nas duas linhas nós temos notebooks de entrada e notebooks mais configurados, né? Tanto a linha Nitro como a Predator. Os dois têm seus diferenciais. Eles não competem entre si, mas têm diferenciais entre as linhas para que justamente o nosso gamer consiga escolher o que ele quer. Como eu disse agora há pouco, eu tenho um gamer que eu só quero jogar, eu estudo, eu não consigo jogar no final de semana, eu só consigo jogar no final de semana. Então, tem uma linha para ele, para ele que foi um notebook de entrada que ele não precisa investir muito. E tem aquele gamer que fala assim, eu não posso ter o delay de milissegundos. milissegundos. Então, a gente tem esse equipamento para ele também. É importante é ter produtos para todas as necessidades, né? E conforme você vai se desenvolvendo, eu acho que é igual o vinho, né? Conforme você vai tomando, se desenvolvendo, você vai chegando em um patamar ali mais alto, você vai precisar de equipamentos melhores. Até porque no início você nem percebe delay, você não percebe nada, você está começando, você nem sabe. Depois não, depois você começa a ficar profissional e vê a diferença. Exatamente. Quando você começa a jogar, o delay para você e nada é a mesma coisa. Então, tanto faz. Quando você começa a competir com os amigos, você fala assim, já estou começando a morrer um pouquinho antes. E quando você começa a disputar, aí você virou expert. Aí você fala, agora eu não posso ter um milissegundo, porque um mínimo de atraso aqui numa imagem, eu morro. E no caso, você joga ou não? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Mas eu gosto, eu gosto, eu participo dos eventos games, né? Acompanho o nosso público, gosto de ver, mas eu não jogo assim, é que nem como eu diria, como se fosse futebol. Não joga futebol, porque isso é ruim, não joga, então é o último a ser escolhido. Então, se eu participasse de algum time gamer, eu ia ser o último a ser escolhido. Então, eu prefiro lá, estou na plateia, estou lá, minha função é ajudar eles, administrar e ajudar eles a fazer o melhor desempenho no jogo deles. Você falou de evento, né? Vocês apresentaram recentemente na SES de 2022, que é aquela feira de eletrônicos, novos modelos, inclusive tanto da linha Predator, quanto da linha Nitro. Quais são as melhorias que foram apresentadas, né? Na feira, de rada, de processador, e como tem sido a recepção para esse público gamer relacionado a essas novidades? A desse ano ainda foi online, né? A do próximo ano agora acontece na primeira semana de janeiro. A SES de 2023 já é presencial. Vem com bastante agressividade na linha gaming. Na desse ano, no começo desse ano, nós lançamos toda a linha Predator com novas placas, geração de processadores. Então isso já deu um up. E era realmente assim, ainda estávamos na pandemia, né? Ainda o pessoal estava em casa, e aí exige mais ainda. De internet exige do equipamento, e já foi um avanço muito grande. Durante esse ano todo, nós desenvolvemos mais ainda os equipamentos, com velocidade, com processadores, e agora em 2023, esperem lançamentos na SES de equipamentos. Você presenciou, você esteve comigo na BGS aqui no Brasil, o Spatial Labs, que é você jogar com 3D sem usar óculos. Esse é, com certeza, também uma das coisas que nós vamos apresentar na SES, com melhorias, e é assim, o que tem de melhor em 3D e jogo, é o Spatial Labs da Acer. E no caso lá na SES, vocês montam um stand grandão, com toda a infraestrutura, para a pessoa sentar e jogar, e ver realmente a diferença daquilo que vocês estão trazendo? Na SES a gente apresenta todo o portfólio, não só a game. Apresenta todo o portfólio da Acer, que passa por notebooks, desktops, projetores, monitores, toda a linha da Acer de produtos Acer. A Acer, nós vamos falar talvez daqui um pouco, a Acer é uma empresa muito maior do que só de eletrônicos. Então você vai ver purificador de ar, vai encontrar patinete elétrico, então você vê muita coisa na SES, muita coisa diferente. Não é só uma empresa movida só a eletrônicos. Mas essa vai ser de qualquer forma a primeira pós-pandemia que vai ser presencial. A primeira pós-pandemia presencial, que é feira sem ser presencial, é complicado, né? Nós experimentamos algumas delas online, e é difícil. É difícil porque você apresentar o produto online é bem complicado. O cliente ainda quer tocar, quer ter experiência. A experiência é tocar no produto, é jogar, é você mexer no produto, né? Então essa experiência ainda é um pouco... Online não estava funcionando muito bem. Funciona, eu acho que para você fazer uma reunião, mas testar o produto não é muito bom, não. Então um pouquinho, pessoal, vocês que quiserem conhecer todos os produtos da Acer, não deixem de estar presentes, estão na CES 2023, aí em janeiro, tá bom? Las Vegas e Estados Unidos. Pois é, Las Vegas, melhor ainda, né? A Acer anunciou recentemente, né? Eu lembro que vocês falaram sobre embaixadores da marca para 2022, vocês chamaram de influencers. É bem legal, gostei desse tema. Qual que é a importância para vocês, principalmente de contar com esses nomes, né? De pessoas famosas, a fim de reforçar a estratégia da companhia, e aproximar principalmente a Acer dos consumidores? É você trazer uma pessoa que apresenta a sua marca, fala a língua que você precisa, né? Nós temos influencers games, e influencers que não são games, estão levando a marca de notebooks que são mais pré-executivos, notebooks mais finos, mais corporativo. Então você pegar o influencer para falar isso, é muito importante. Influencer virou uma profissão. Sim. Você pega o influencer hoje, ele tem uma... Influencers, eles têm um domínio sobre a marca, um domínio sobre o poder muito grande. E para a gente é importante, tanto como exposição da marca, como também conversão de vendas. Para a gente é muito importante que eles divulguem a marca, estejam com a gente. O trabalho com eles é muito bem feito, temos excelentes influencers, e a gente pretende seguir com esse caminho deles. Com outros, e os que estão hoje, já fazem parte do grupo do influencers, a gente pretende seguir com eles sim, que dão bons resultados. Bons resultados de parcerias... Nós temos parcerias de 6, 7 anos, são parcerias com influencers que dão bons resultados, e a gente pretende seguir com eles. Excelente. Falando até do mercado da Acer, a gente falou que a Acer está inserida no mercado gaming, em diversos países, claro, especificamente. Qual que é ali o mercado que você tem mais público voltado para a game? O Brasil já se tornou um desses também? O Brasil é o primeiro. Ah! O Brasil é o primeiro país, é o país onde tem a maior share. É aqui. Pô, que legal. Então, nós somos referência. Quando nós lançamos essa linha, da linha Predator, da linha Nitro, há 8 anos atrás, o Brasil foi o país de aposta. Então, nós somos os primeiros a desenvolver no mundo Acer. Hoje, a Acer, no mundo Acer, Acer Brasil é o país número 1 em vendas de notebooks, tanto na questão de valor, de quantidade, e disposição da marca. Então, o Brasil é referência para o mundo Acer na linha gaming. E se falando de produção, a gente já tem produção local, Brasil, dessa linha gaming, é tudo importado. Como que funciona especificamente essa produção desses produtos que são comercializados nesse grande mercado, como você falou, gaming do Brasil? Tem sim. A maioria dos produtos são fabricados aqui. Nós temos a linha, por exemplo, a linha Special Labs, ainda não é. É uma linha importada. Temos algumas linhas importadas de comercial e também alguma linha, principalmente quando é lançamento da linha gamer, também são alguns importados até que a gente desenvolva a produção local. Mas 95% dos produtos nossos hoje de notebooks e desktops são produzidos no Brasil. Isso eu acho ótimo porque você sabe que assistência técnica eu aprovo, né? Eu já tive várias ajudas suas em relação ao laptop que eu uso também, que é da Acer. A nossa central de relacionamento é premiada, certificada RA1000, eu reclamo aqui. tem dois, três prêmios recentes de atendimento ao cliente. É o nosso carro-chefe de atendimento. A gente preza pelo atendimento ao cliente, tenta fazer o máximo no cliente, encantar os nossos clientes porque a gente sabe a exigência do equipamento. Não é equipamento barato, né? O notebook hoje, seja ele mesmo de entrada, ele tem um valor alto para as pessoas. Então a pessoa merece um atendimento de qualidade. E a Acer foi premiada esse ano com alguns prêmios de atendimento, de excelência de atendimento. E a gente pretende seguir assim. A gente quer melhorar, a gente escuta muito o nosso cliente, dá muito retorno, pede muito retorno porque nós queremos ser referência em atendimento ao cliente. E a produção hoje, ela está centralizada em que região do Brasil? Hoje ela fica no interior de São Paulo. São Paulo? Hoje nós temos dois parceiros que fazem a montagem no interior de São Paulo. E como que é feita a logística de distribuição desses produtos, no caso? CDs, last mark, a entrega final? Até porque, considerando lidar com um produto que a gente sabe, como a gente falou, valor agregado alto. Como é que é feita toda essa distribuição para ter certeza de que, primeiramente, vai evitar roubos e segundo, que o last mile a entrega final para o cliente vai ser feita? Nós temos 200 distribuições, um em São Paulo e um no sul do país. Diversos parceiros de last mile para fazer a entrega. E os canais de atendimento são o varejo, a gente atende o varejo, atende a distribuição e o nosso canal online. O canal online é o last mile, nós temos diversos transportadores que fazem a entrega do last mile. Estamos entregando com uma qualidade de serviço em muitos estados, com uma acima da expectativa dos nossos clientes porque eu acho que o last mile a gente ouve muito falar é cada vez mais rápido e tem que ser cada vez mais rápido. O cliente espera isso e mais do que isso é a expectativa do cliente. Eu sempre falo com o meu time tem que atender a expectativa do cliente. Tem cliente, eu quero receber em horas, então tem que ter a expectativa daquele cliente que pediu em horas. Mas tem o cliente que a expectativa dele é um dia. Tem que atender a expectativa. O duro de todo o atendimento e de uma logística bem feita é atender a expectativa do cliente. Você não pode falar para o cliente você matou a expectativa, matou toda a expectativa dele não só de entrega mas da marca. Então quando você tem a expectativa o cliente fez o setup daquela expectativa eu quero em três dias e recebe em dois ou recebe em três ele vai falar que a marca é perfeita. Atrasou, é toda expectativa. Então quando a gente fala de last mile eu acho que as coisas vão ficar cada vez mais rápido e tem que ser cada vez mais rápido. Mas um grande ponto é a expectativa. Eu acho que quando você atender a expectativa do cliente no que ele tem na cabeça dele em tempo que é bom para ele vai resolver. E como é que vocês estão se preparando agora? Black Friday já está aí na porta, está chegando. É um momento que para vocês também aumenta muito a demanda e vocês têm que se preparar bastante para poder atender a essas expectativas? É o evento mais importante dentro da Acer. Com o evento de vendas eu digo. Depois é em março a semana do consumidor mas com certeza a Black Friday é o evento mais importante. É um evento que na verdade a gente começa a falar no primeiro semestre para você ter uma ideia porque envolve muita coisa envolve você passa a fazer em um mês uma venda monstruosa. E eu estou dizendo só o nosso site nós temos os 3P parceiros nossos que também vendem então você quer ter toda aquela expectativa negociações então produtos específicos para alguns parceiros então isso começa muito antes porque a empresa toma um vulto como empresa do dia para a noite em um mês é uma expectativa não só a expectativa de mais vendas que acontece muito é uma explosão que é um pico no mês e a gente tem que se preparar muito bem para isso justamente por causa do atendimento ao cliente justamente para deixar nossos clientes satisfeitos num evento muito importante da Black Friday ainda mais agora que vem novidade por aí vem preços bons eu já ia perguntar tem promoção tem preços bons porque com certeza aqueles que estão interessados em renovar o seu portfólio de equipamentos se preparem que os nossos parceiros estão aí para vender fazer equipamentos com grandes ofertas falando até um pouquinho a esse um tempo atrás entrou no mercado de energético como a gente falou para fim de dar mais energia também para os games ali durante as partidas para quem joga ali videogame regularmente como é que tem funcionado essa iniciativa de bebida o energético associado ao público gamer e principalmente a aceitação desse público no momento de estar jogando ter ali aquele energético específico para ele todo mundo perguntou a mesma coisa mas como a empresa de eletrônico vai fazer o energético e o energético na verdade você imagina ele como um acessório para o mundo gamer essa é a função dele a função do energético é atender o público gamer com mais um produto e ele veio fazer esse papel do mundo gamer nós fizemos um lançamento no produto para a experimentação do mercado de sabor fizemos vários testes agora vem uma versão para o ano que vem o energético é porque nós escutamos o mundo gamer o produto energético faz parte de uma das empresas da Acer então nós vamos seguir com esse produto vamos continuar escutando o nosso que é o gamer e esperem novidades aí para o começo do ano que vem também do nosso energético excelente falando até um pouquinho de um assunto que a gente não deve deixar de falar que sempre no mercado principalmente pós pandemia sustentabilidade novos hábitos de consumo fala muito também que o planeta ele tem dado sinais de que muitas empresas tem acatado esses sinais aí no setor eletrônico aí no caso da Acer como é que vocês tem trabalhado nessa parte de sustentabilidade em se falando de troca de produtos falando de reciclagem de eletrônico que eu acho que é um ponto importante descarte medidas sustentáveis internamente na ISSA do Brasil você também acho que acompanhou na BGS nós temos agora a nossa linha Viro a linha Viro ela é um notebook sustentável carcaça e teclado feito com material reciclado está dando muito certo grandes empresas já em contato com a gente todo mundo que tem a pegada ESG a pegada sustentável muita procura para que complemente as normas de sustentabilidade então é um produto muito legal produto muito bonito e na BGS você acompanhou a Acer fazendo troca e recolhimento de eletrônicos brindando os nossos clientes dando brinde pela participação deles de fazer a troca ou simplesmente descartar o eletrônico dele ali com a gente a Acer vai seguir nesse caminho nós temos já a nossa central de relacionamento totalmente preparada para fazer coleta dos nossos eletrônicos que for preciso se você trocar o notebook Acer ou simplesmente se quiser fazer o descarte do notebook Acer nossa central de relacionamento está preparada para fazer toda a logística reversa disso fizemos uma parceria com a empresa que faz todo o descarte desse produto com a gente isso é muito importante eu acho que a Acer entrou também há alguns anos já na pegada de sustentabilidade vai seguir nesse caminho vai investir cada vez mais vocês vão ver teclados mouse vários outros produtos da Acer com essa pegada sustentável eu pergunto porque não é comum principalmente para o brasileiro descartar eletrônico até uma pilha comum é algo que a gente nem joga em qualquer lugar tem mudado bastante eu acho que vai tomando a consciência precisava iniciar porque fica todo mundo precisa alguém tem que começar então eu acho que começou a ter uma melhora na questão de consciência da sustentabilidade no Brasil eu digo pelos eletrônicos está dando muito resultado você vê bastante consumidores de eletrônico preocupados porque sabe da importância de descartar o eletrônico corretamente nós na Acer estamos vendo muito muito cliente nosso buscando tanto o produto esse produto nosso que é sustentável também preocupado em descartar os produtos Acer corretamente falar até um pouquinho de componentes a falta de componentes a gente sabe no mercado faltou muito componente a falta atingiu diversas fábricas específicas de eletroeletrônicos dada essa corrida global que teve por chips pela volta rápida de pedidos começou de novo pedir, pedir, pedir faltou chip no mercado como essa falta de insumo talvez afetou as operações de vocês aqui no Brasil como vocês se prepararam para superar essa crise de abastecimento que acometeu principalmente as empresas de eletrônicos Na verdade afetou todo mundo não só o segmento de eletrônico afetaram outros setores nós sofremos como todo mundo para continuar atendendo os nossos clientes os dois anos foram críticos na questão de montar os equipamentos para os nossos clientes e eu acho que com todo mundo que eu conversei parceiros e concorrentes foram dois anos de todo mundo brigando para ter componentes para montar isso e a Acer não foi diferente nós sofremos para atender os nossos clientes com nossos pedidos passamos pela pandemia passamos bem os componentes passaram a ser todo mundo falava assim não, mas assim você está vendendo com facilidade não, estou vendendo com facilidade mas estou tendo problema para montar alguns equipamentos então a demanda foi muito alta e a oferta era muito baixa então foi isso que aconteceu e não só eu como os outros segmentos sofreram com isso e a Acer não foi diferente agora normalizamos tudo isso o mercado voltou graças a Deus também a gente não suportava mais tanto sufoco para equipamentos montar os equipamentos e agora parece que isso tudo normalizou alguns segmentos ainda continuam sofrendo e eu acho que ainda vão continuar por mais um ano pelo menos mas sem uma escassez total ainda consegue se montar muito melhor do que foi nos dois últimos anos a gente consegue montar os equipamentos com mais facilidade do que estava acontecendo dois anos atrás excelente Alexandre para finalizar a Acer ela possui diversas patentes game principalmente considerando relacionada a tecnologia térmica que deixa ali os PC mais finis tornando acessível e rápido para os jogadores como é que tem sido para vocês principalmente como é que tem sido aplicar essas tecnologias como é que vocês tem implementado especificamente essa tecnologia nesse mercado a fim de garantir cada vez mais market share nesse modelo que você falou de Acer e game que vai durar durante com certeza muito tempo a tecnologia não só a tecnologia como eu te disse aí você vai continuar trazendo as melhores tecnologias os próximos passos nossos são notebooks gamers mais finos o nosso notebook para a área comercial de executivos finos são os mais finos que existem no mundo e esses produtos são importados e agora a gente está trabalhando para que os notebooks gamers sejam cada vez mais finos é uma matemática difícil porque você precisa ventilar precisa de equipamentos de alta e você deixar ele mais fino nós lançamos uma linha onde hoje você tem um notebook de 14 polegadas game que você pode usar para trabalhar ele tem um alto desempenho uma performance maravilhosa mas você pode jogar com ele também porque o desempenho dele é muito grande a ideia nossa é justamente essa a linha pré você também vai conseguir fazer com que eu jogue e trabalhe com o mesmo equipamento aí eu quero alto desempenho de repente você por exemplo preciso de renderização de imagens preciso de alta velocidade você vai conseguir trabalhar mas eu gosto de jogar e isso também faz parte você vai conseguir fazer isso então a Acer também já fez um mix entre isso você consegue achar hoje equipamentos desse jeito e equipamentos mais finos também é uma tendência do mercado os notebooks games vão seguir a tendência de achar o mix entre deixar o equipamento muito bem ventilado com grandes tecnologias mas cada vez mais fino fácil de descarregar preciso de um game desse Gerardo essa foi minha última pergunta eu gostaria de agradecer a sua participação a sua disponibilidade de contar um pouquinho da história da Acer principalmente nesse mercado voltado para jogos eletrônicos eu gostaria que você pudesse para a gente deixar os seus contatos e fazer as considerações finais eu que agradeço agradeço pelo bate-papo é sempre bom estar aqui com você quando a gente conseguir pode convidar que eu estarei aqui sempre que a gente conseguir falar comigo pode entrar no meu linkedin alexandre.gerardo faz o acesso lá conversa comigo eu vou responder tenho certeza eu respondo a todos eles sou eu que respondo podem acessar e fique à vontade de novo prazer estar aqui com você excelente conta comigo o GuiaCast teve a honra de receber Alexandre Gerardo que é diretor geral da Acer onde falamos sobre o tema jogos eletrônicos o mercado de notebooks gamers no Brasil se você gostou do programa de hoje não deixe de acessar nossas redes sociais que é arroba GuiaCast em todas as mídias eu sou o Tuco do GuiaCast aqui mais uma vez falando um pouquinho sobre negócios tecnologia e também supply chain a todos vocês até a próxima tchau tchau Equilab